Música Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de empregado de pet shop que enforcou o cachorro durante tosa O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência indeferiu o pedido de eliminar que pedia liberdade do empregado de um pet shop em Maceió O homem foi preso em janeiro após divulgação de imagens em que ele aparecia puxando com violência a coleira de um cão da raça Shih Tzu por diversas vezes durante a tosa O animal morreu e o funcionário foi preso em flagrante Em janeiro, ao indeferir um pedido de eliminar, o desembargador plantonista do Tribunal de Justiça de Alagoas destacou a gravidade da conduta e a tentativa de ocultar o crime que só foi descoberto após a revelação das imagens feitas por uma câmera da loja No recurso dirigido ao STJ, a defesa alegou deficiência na fundamentação da prisão preventiva e a incompatibilidade da medida com a possível pena máxima para o crime de maus tratos Mas ao analisar o caso, o ministro Jorge Mussi considerou a brutalidade e a crueldade da conduta do funcionário e manteve a prisão Ele ressaltou que o pedido para o relaxamento da prisão preventiva não se enquadra nas hipóteses de urgência que justificam a interferência do tribunal durante o plantão judiciário Para Jorge Mussi, a análise da argumentação da defesa deve ser feita em momento oportuno pela quinta turma do STJ O relator será o ministro Ribeiro Dantas